Gostaria de cumprimentar os associados e os amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, bem como todos aqueles que nos assistem e se interessam pelo tema do seminário que iniciamos nessa data. O seminário, que tem como denominação Olhares sobre a Pesquisa Arqueológica em Minas Gerais, Três Séculos de Estudo, se insere na celebração, que é muito importante, dos 60 anos da promulgação da lei número 3, 1924, de 1961. Essa lei representou um marco muito importante de proteção do patrimônio arqueológico que o Estado de Minas Gerais abriga e que não é pequeno. O evento será iniciado com a palestra do nosso associado, Marcos Paulo de Souza Miranda, o que é muito honroso para nós, do Instituto e para a comissão que está organizando o evento. O evento irá tratar da evolução da pesquisa arqueológica, além daquilo que o título sugere, e da proteção jurídica dada ao patrimônio arqueológico mineiro, a par da trajetória da lei que já foi citada. O palestrante, embora muito conhecido, deve ser apresentado por meio de breves notas sobre o seu currículo, visando destacar a sua atuação na área que abordamos nesse seminário. Assim sendo, Marcos Paulo, associado do Instituto, ocupando a cadeira 93, cujo patrono é o Orville Derbe, ingressou na Promotoria de Justiça de Minas Gerais em 2001. É também especialista em Direito Ambiental. Foi coordenador da Promotorista Atual da Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais entre 2006 e 2016 e tem atuado como professor de Direito do Patrimônio Cultural da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. O nosso associado, Marcos Paulo, apesar de suas funções como promotor, citam-se aqui, e nós vamos nos restringir apenas algumas e alguns livros relacionados à temática do evento e que são referência para a área a saber. A Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro, que foi publicada em 2006, A Lei do Tomamento, comentada em 2014, e a Introdução ao Direito do Patrimônio Cultural, publicada recentemente em 2021. Agradecendo a atenção, sobretudo do Marcos Paulo Miranda, por estar participando, e de todos que nos estão vendo e ouvindo, convido a continuarem nos assistindo nessa palestra e também nas próximas que virão, que serão também apresentadas, mas duas outras que oportunamente serão definidas, ou mais do que isso, divulgadas. Agradecendo novamente, uma boa palestra para todos. Obrigada. Olá, é um prazer muito grande, uma grande satisfação poder estar aqui com os senhores, discutindo por ocasião das comemorações dos 60 anos do advento da Lei 3924, de 1961, sobre olhares a respeito da proteção do patrimônio arqueológico no Brasil, em especial em Minas Gerais, e sobre a evolução da pesquisa arqueológica em Minas Gerais ao longo dos tempos. Não poderia deixar de cumprimentar o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, doutor Luiz Carlos Abrita, e também a nossa segunda vice-presidente, doutora, professora doutora, Márcia Maria Duarte Santos, pela coordenação dos trabalhos, pela gentileza da apresentação, e pelo apoio que sempre tem dado à Comissão de História do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E, a princípio, pode parecer um pouco paradoxal um instituto histórico que está falando de arqueologia, mas a arqueologia nada mais é do que a ciência que nos auxilia a compreensão do passado mais remoto da nossa gente. A arqueologia é a ciência responsável pelo estudo dos vestígios deixados pelos primeiros habitantes no Brasil. E, em Minas Gerais, nós temos a grata satisfação de termos, além de um patrimônio histórico, arquitetônico, religioso, muito importante, talvez, de igual monta ou até maior, seja a relevância do nosso patrimônio arqueológico. Não podemos deixar de registrar que nós temos o cano de Luzia como o representativo de uma das mais antigas provas da presença do ser humano nas Américas, e isso foi encontrado na década de 1970, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E, se nós pegarmos as pesquisas a respeito do patrimônio arqueológico em Minas Gerais, nós vamos verificar que essas pesquisas, algumas com viés realmente científico, elas são mais recentes, mas pesquisas com viés menos científico, menos acadêmico, mas nem por isso sem relevância, pesquisas aconteceram no início do século XX, durante o século XIX, e vamos verificar até mesmo ainda no século XVIII. Então, o objetivo dessa nossa fala é trazer e discutir com os senhores, de maneira bastante objetiva, um pouco da evolução das pesquisas arqueológicas em Minas Gerais, mas, sobretudo, o contexto dentro do qual surgiu a proteção para o patrimônio arqueológico brasileiro, o que se deu, como eu já disse, por meio da Lei 3.924, de 1961, que comemora agora seus 60 anos de existência. Então, é um momento para reflexão a respeito da importância dessa lei, é um momento de reflexão para que possamos compreender que as leis, por si só, não bastam, e para que nós possamos, então, a partir dessas discussões, termos maiores condições de ter uma interpretação sobre a importância da proteção do patrimônio arqueológico em nosso país. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, que eu vou procurar aqui compartilhar com os senhores. E o tema da minha palestra diz respeito à evolução da pesquisa arqueológica e da proteção jurídica dada ao patrimônio arqueológico em Minas Gerais. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para os senhores é que, ao contrário do que alguns possam vir a pensar, as pesquisas sobre o patrimônio arqueológico em Minas, elas não são pesquisas recentes. Nós temos, como eu disse, pesquisas muito fortes, sob o ponto de vista científico e acadêmico, sobretudo com a vinda da Missão Franco-Brasileira para trabalhar em Minas Gerais, o que vai ser objeto da palestra do professor André Pru. Isso se deu, sobretudo, a partir da década de 1970. Mas a pesquisa sobre o patrimônio arqueológico mineiro remonta há muito mais tempo. Aí os senhores podem pensar, ah, então é lógico, remonta a Peter Lund, que teve suas grandes descobertas ali no segundo quartel do século XIX. Eu diria, Peter Lund talvez tenha dado a maior dimensão em termos de divulgação do conhecimento naquele século, no século XIX. Mas, em verdade, as pesquisas remontam a muito antes de Lund chegar ao Brasil. E aqui eu coloquei 300 anos de estudo. E isso não é uma afirmativa meramente retórica. Não. Esse documento que eu estou compartilhando com os senhores é um documento do ano de 1747, em que há o registro, e pelas minhas pesquisas, é o documento mais antigo que eu encontrei a respeito de vestígios arqueológicos em Minas Gerais. Os senhores verificam que é uma caligrafia típica do século XVIII. Como eu disse, ela data de 1747, e faz menção, se a gente pegar aqui o início desse documento, inscrição enigmática formada em quatro regras com caracteres romanos ou latinos e chineses, dos antiquíssimos povoadores. Nós vamos verificar que não tem nada de chinês, nada de romano. Essa aqui foi uma análise a respeito das pinturas rupestres descobertas na atual cidade de São Tomé das Letras. E São Tomé das Letras, às vezes as pessoas não percebem, mas esse topônimo, letras, vem exatamente das pinturas rupestres que ali se encontram. E nesse documento, ele é muito interessante, porque, apesar dele ser datado de 1747, ele faz menção à descoberta dessas pinturas rupestres na Gruta de São Tomé no ano de 1730. E diz que no ano de 1738, houve uma expedição de religiosos, aparentemente jesuítas, do Rio de Janeiro, que se deslocaram para São Tomé das Letras, que pertencia à comarca do Rio das Mortes, São Tomé está na região sul de Minas Gerais, para que houvesse uma pesquisa a respeito daqueles grafismos. E agora já é a terceira, então eu disse 1730 a descoberta, 1738 as primeiras pesquisas pelos jesuítas, esse documento é de 1747, ou seja, já é a terceira fase em que as figuras são citadas em um documento oficial, e nesse caso aqui foram religiosos franciscanos que se deslocaram do Rio de Janeiro em direção a São Tomé das Letras para fazer o registro das pinturas rupestres. E o interessante é que o então governador, Gomes Freire de Andrade, ele determinou que um bandeirante paulista, que é o Bento Furtado de Mendonça, ou melhor, o Bento Fernandes Furtado, que é considerado um dos povoadores, dos pioneiros da região de Mariana, ele era natural de Taubaté, então um bandeirante paulista foi designado para essa missão de encontrar novamente as pinturas rupestres de São Tomé e propiciar que os religiosos, dessa vez franciscanos, pudessem fazer a cópia dessas pinturas. Então, realmente, é o documento mais antigo que eu encontrei em relação a grafismos rupestres em Minas Gerais. Então, como eu disse, nós temos três datas citadas e o que é interessante que vem registrado nesse documento, que toda a referida interpretação foi do doutor Matheus Saraiva, que era cavaleiro-professo na Ordem de Cristo, físico-mor das tropas de sua majestade no presídio do Rio de Janeiro, e sócio de onde? Da Real Sociedade de Londres. Então, é algo que chama realmente a atenção nós termos aqui, a princípio, uma pessoa ilustrada se dedicando à tentativa de compreensão daquelas pinturas. E, obviamente, não tinha nada de chinês, não tinha nada de romano, são pinturas, em verdade, pinturas rupestres indígenas, tanto que o próprio documento faz menção que elas se situavam na serra chamada Itacoatiara. E Itacoatiara nada mais é do que pedra pintada em língua tupi. Então, a gente verifica que existe um certo esforço para emprestar a esses caracteres um estilo realmente romano, a gente verifica ali uma tentativa de um N, de Is e etc. Mas, se nós pegarmos a reprodução, que é essa aqui da década de 1960, que é a reprodução, de fato, das pinturas rupestres, nós vamos verificar que são grafismos tipicamente indígenas, são figuras humanas e isomorfas bastante estilizadas, enfim, não tem nada de romano, não tem nada de chinês. Mas o mais importante desse documento é a preocupação com antigos vestígios deixados pelos primeiros povoadores da nossa região. Então, realmente, é um documento que demonstra que o interesse pelos vestígios deixados pelo homem em Minas Gerais remontam a pelo menos 1730. Bem, no século seguinte, no século XIX, mesmo antes da chegada de Peter Lund, que, como eu disse, deu uma visibilidade muito grande às pesquisas, sejam arqueológicas, sejam paleontológicas, nós tivemos diversos outros viajantes que se depararam com vestígios arqueológicos e deixaram registros a respeito. Eu vou citar apenas um, que é o Auguste de Saint-Hilaire, francês, botânico, que de todos os viajantes foi o que esteve por maior tempo em Minas Gerais. E na região de Diamantina, no livro dele sobre a viagem ao distrito diamantino, ele deixa registrado isso em 1817. Havia já muito tempo porque eu me achava em Tijuco, quando partir para as forjas do Bonfim, a fim de devolver ao capitão Manuel José Alves Pereira as malas que me emprestaram na ocasião em que viajei em demanda do sertão. O intendente, aqui ele está fazendo menção ao intendente Manuel Câmara, o famoso intendente Câmara, que era o responsável pela fundição do ferro em Morro do Pilar, que fica na região próxima de Diamantina, o intendente quis acompanhar-me até uma certa distância da aldeia. Atrevençamos, então, o vale que se estende ao pé do Tijuco e subimos a colina oposta. Eles estavam indo em direção à mendanha, aquele caminho que é conhecido como caminho dos escravos. À beira do caminho, o senhor da Câmara, que é o intendente Câmara, chamou minha atenção para um rochedo inclinado de superfície muito lisa, onde havia traços grosseiros feitos com tinta vermelha. Esses traços representavam desenhos de pássaros, uns isolados, outros agrupados de modo bizarro. Os mais antigos habitantes de Tijuco, que é o nome antigo de Diamantina, lembram de ter visto esses desenhos e todo mundo os atribui aos índios que ocupavam a região antes da chegada dos portugueses. Foram esses os únicos sinais das antiguidades americanas que vi durante todo o curso de minhas longas viagens. Então, a gente percebe que, naquele período, essas figuras não eram muito conhecidas e o Santiller era absolutamente detalhista. Então, ele deixa registrado que, apesar de ter sido o viajante que permaneceu por maior período na Capitania de Minas Gerais, ele se deparou com pinturas futestas por uma única vez e vale a pena, então, a gente registrar, porque se trata, sem dúvida alguma, de um dos registros pioneiros sobre o encontro de vestígios arqueológicos, sobretudo, pinturas futestas em Minas Gerais no século XIX. Bem, vamos dar um salto aqui. Eu não vou falar de Lund, porque, a respeito dele, o professor Luciano Faria vai fazer a abordagem mais detalhada. Então, eu já vou dar um pulo aqui para o século XX e vou tratar com os senhores a respeito da primeira preocupação que houve a respeito de uma tentativa de proteção para o patrimônio cultural, não só de Minas Gerais, mas para o Brasil. Isso se deu em decorrência de uma comissão que foi formada pelo governo de Minas Gerais no ano de 1925. Essa comissão era integrada por intelectuais, por alguns juristas muito importantes, entre eles aqui, eu já adianto o professor Jair Lins, várias autoridades religiosas, inclusive bispos, e essa comissão, ela foi designada pelo então presidente ou governador Mello Viana, Fernando Mello Viana, isso em 1925. O objetivo era elaborar uma proposta de legislação para a proteção do patrimônio cultural mineiro, mas que pudesse também, se necessário, ser estendida para o país como um todo. E esse projeto é considerado, assim, um dos grandes marcos do início da proteção do patrimônio cultural no Brasil. É um projeto considerado avançado para a época. Se nós pegarmos hoje a lei do tombamento, nós vamos verificar que a lei do tombamento, ela se inspira em boa parte nesse projeto do professor Jair Lins. E eu trago aqui essa publicação já é de 1928, três anos depois, saiu pela imprensa oficial de Minas, é proteção do patrimônio artístico, estadual e federal. Esboço diante de projeto de lei federal e sua fundamentação. Então, nessa proposta de legislação que é elaborada pelo professor Jair Lins, representando o governo de Minas Gerais, essa comissão que foi formada em 1925, perdão, nós temos já registro da preocupação com a proteção do patrimônio arqueológico. Aliás, o professor Jair Lins abre a fundamentação para esse anteprojeto de lei dizendo que, nas cavernas em que primitivamente moraram, para se garantirem contra os ataques das feras e no meio de ossos amontoados em que se descobriam restos das espécies desconhecidas, talvez há milhares de séculos encontraram-se entre armas de pedra lascada objetos que, evidentemente, não podiam constituir senão enfeites, como colares, pulseira ou anéis de pedra e de osso, mais ou menos grosseiramente fabricados, mas que bastam para provar que a arte não é, como se tem dito, um produto das civilizações superiores. A arte, pois, como sombra do homem, nasceu com ele e o vem acompanhando através de todas as idades. Então, a gente verifica aqui o início da fundamentação do anteprojeto, enquanto ele fosse voltado muito mais para o patrimônio histórico, o patrimônio edificado, sobretudo, para o patrimônio religioso. É importante a gente lembrar do contexto em que esse projeto foi elaborado, que esse período foi um período em que Minas Gerais sofria enormes saques de suas riquezas coloniais sacras em decorrência da investida de colecionadores e comerciantes de obras de arte, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas o professor Jair Lins não descuida já da contextualização e da necessidade de se proteger o patrimônio arqueológico. Isso nós estamos falando aqui da década de 1920. E por que esse projeto não foi adiante? Não foi adiante, sobretudo, por uma questão de ordem técnica jurídica constitucional. Até o advento da Constituição de 1934, o que ocorreria somente seis anos depois dessa publicação que eu trago aqui aos senhores, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhecia a função social da propriedade. Ou seja, a pessoa que era dona de determinada coisa, ela tinha o direito de usar, de fruir e dispor daquela coisa da forma que melhor lhe aprovesse. Então, nós não tínhamos até aquele momento o reconhecimento de que a propriedade, para além de ser um direito individual, ela também poderia estar ligada a interesses coletivos e difusos, como é o direito ao patrimônio cultural, o direito ao meio ambiente. Então, como a propriedade era considerada coisa absoluta até o advento da Constituição de 1934, esse não foi o único projeto, nós tivemos outros, inclusive do Estado de Pernambuco, eu me recordo de um, enfim, mas não havia possibilidade jurídica de se restringir à propriedade. E lembrando que, nesse período, o patrimônio arqueológico, ele ainda estava ligado às coisas que estavam no subsolo e não existia um regime jurídico diferenciado. O patrimônio arqueológico estava no solo e poderia ser livremente extraído por quem fosse proprietário do solo. E, em se tratando de patrimônio da União, o Código de Minas, então, vigente, não fazia distinção entre a extração daquilo que tinha valor econômico e a extração daquilo que tinha valor cultural. Ou seja, com um decreto de Lavra, você poderia extrair integralmente o minério e, com ele, todos os vestígios arqueológicos. Não havia divisão. Então, por isso, essa legislação não foi adiante. Nós não tivemos proteção do patrimônio cultural por meio desse projeto do professor Jair Lins. Vamos dar um pequeno salto aqui. E só para já deixar registrado, nós só vamos ter a primeira legislação de proteção ao patrimônio cultural brasileiro no ano de 1937, que é o decreto-lei número 25 de 1937 daquele ano, que somente teve condições de ser editado porque o seu advento se deu após a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 é que, de maneira pioneira na história jurídica do país, reconheceu a função social da propriedade e existe um dispositivo específico que diz que era a responsabilidade do poder público, a defesa e a proteção dos bens de valor histórico, artístico, enfim. Naquela quadra da história ainda não se falava em patrimônio cultural como nós falamos hoje. Bem, em 1934 nós temos um salto enorme em termos de pesquisa arqueológica em Minas Gerais e é um salto que decorre da atuação de pessoas abnegadas, eram intelectuais, que se associaram em torno de uma personalidade jurídica que foi a famosa Academia de Ciências de Minas Gerais. A Academia de Ciências de Minas Gerais foi fundada no segundo semestre de 1934 e nós temos três grandes figuras que se destacam nessa Academia de Ciências. O professor Aníbal Matos que é considerado um dos fundadores tanto da Escola de Belas Artes quanto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de... Perdão. Da Escola da Universidade Federal de Minas Gerais é uma pessoa que tinha uma cultura muito grande e se destacou muito nos círculos intelectuais da primeira metade do século XX. O vice-cônsul da Inglaterra era cônsol honorário já no final da sua vida Harold Victor Walter era um inglês uma pessoa absolutamente culta e dedicada à investigação da pré-história. Os seus escritos ele sempre assina como H.V. Walter e temos vários livros dele publicados algumas edições inclusive bilíngues e por último o professor Arnaldo Cató. O Cató ele era médico de formação ele era natural de juiz de fora e essas três grandes figuras se encontram em Belo Horizonte na década de 1930 e aqui uma curiosidade para a gente é motivo de honra e de orgulho os três fizeram parte dos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais o Aníbal inclusive chegou a ocupar cargo na diretoria do Instituto Histórico e Geográfico deixaram vários artigos publicados em nossas revistas enfim eram figuras de grande destaque no cenário intelectual de Minas Gerais na primeira metade do século XX e que realmente revolucionava eles iam sobretudo para a região de Lagoa Santa Matuzinhos nos confins Pedro Leopoldo nos finais de semana para fazer as suas escavações eram amadores sim eles não eram arqueólogos de formação mas se valiam de técnicas inclusive de datação por flúor por exemplo naquela época e chegaram a datações de cerca de 10 mil anos uma datação que é muito próxima daquela que foi feita em tempos mais recentes envolvendo esqueletos da mesma região e são pessoas que realmente vão trazer uma dinâmica muito grande para a pesquisa arqueológica naquele período da história de Minas aqui é uma foto clássica do trio o Aníbal aí à esquerda mais moreno o Cator ao centro e o H.V. Walter esse mais alto à direita e aqui eles na Lapa Vermelha atual município de Pedro Leopoldo aqui na região metropolitana onde eles fizeram diversas escavações fizeram reproduções de pinturas enfim e o interessante é que esse pessoal sempre buscou uma divulgação das suas pesquisas e com viés inclusive educativo objetivando fazer com que a comunidade mineira daquela época se apropriasse desses valores então nós temos diversos artigos eu trouxe aqui apenas um recorte isso saiu no Globo que era um órgão de grande relevância em âmbito nacional naquele período o Aníbal Matos falando da descoberta feita nas proximidades de Pedro Leopoldo e aqui esse recorte mais embaixo falando da descoberta inclusive de uma grande floresta fossilizada em Minas Gerais então para quem pesquisa a paleontologia que é a ciência que estuda os fósseis de animais e de vegetais extintos nós não estamos falando aqui de vestígios decorrentes da atividade humana não estamos falando de arqueologia mas eles se dedicavam também a paleontologia então são grandes descobertas que foram feitas e muitas que inclusive não houve uma continuidade das pesquisas ou seja quando a gente revisita a publicação da Academia Mineira de Ciências de Minas Gerais a gente acaba encontrando muita coisa interessante existe um potencial muito grande no trabalho que foi deixado por esses três pesquisadores e que contavam e aí já numa vamos dizer numa segunda geração uma segunda fase da Academia de Ciências com o auxílio prestimoso do dentista Josafá Pena o Josafá Pena ele se especializou em cópia em reprodução das pinturas rupestres ele era dentista de formação mas tinha dons artísticos muito apurados e ele reproduziu diversos sítios com pinturas rupestres naquele período e enfim trouxeram uma contribuição enorme para a pesquisa e para o conhecimento da arqueologia em Minas Gerais e como eu disse como uma divulgação em âmbito nacional esse recorte que eu trago aqui para os senhores também saiu no Globo e é de 1937 e a gente tem aqui resultados surpreendentes dos trabalhos de Lund sobre o Homo Sapiens importantes pesquisas da Academia de Ciências de Minas Gerais na Lapa de Confins inclusive a Academia de Ciências ela batiza o Lund falava do homem de Lagoa Santa a Academia de Ciências fez uma pesquisa e batiza aquela raça de um homem de Confins então realmente são pessoas a quem nós devemos muito em relação à pesquisa e à divulgação da arqueologia em território mineiro bem passado esse período da década de 30 década de 40 a Academia de Ciências de Minas continuava funcionando mas aqui nós passamos a ter um movimento agora de âmbito nacional teve contribuição dos mineiros mas esse movimento eclodiu sobretudo em São Paulo Paraná e Santa Catarina e eu batizei esse movimento de revolta dos Sambaquis e os senhores vão entender o porquê então durante a década de 1950 nós tivemos uma destruição uma destruição sistemática de sítios arqueológicos existentes na região litorânea do país os chamados Sambaquis os Sambaquis nada mais são do que amontoados de conchas de vestígios de alimentação dos antigos povoadores que associados a essas conchas associados a ossos faziam sepultamentos tinha uma forma de vida muito peculiar e são montões realmente de conchas que foram deixadas por eles e que são sítios sui generis entretanto um grande problema as conchas que compõem os Sambaquis e Sambaqui na linguagem tupi significa monte de conchas literalmente eles estavam sendo destruídos para a produção de cal porque através da queima das conchas é possível se fazer produzir cal farinha de concha para a ração animal sobretudo para a alimentação de pássaros calcário para a calagem do solo ou até mesmo para a pavimentação de ruas e estradas então esses sítios arqueológicos que são típicos da região litorânea estavam sendo destruídos para essas finalidades econômicas elencadas e a situação de aniquilamento do patrimônio arqueológico e os sítios do Sambaquis eles datam alguns de milhares de anos fez surgir uma forte reação por parte da academia em nosso país e aí nós vamos ter como eu disse sobretudo reação inicialmente em São Paulo num segundo momento do Paraná posteriormente em Santa Catarina e depois nós vamos ter vozes de todo o país emprestando apoio à necessidade de se ter uma proteção do patrimônio arqueológico mas a proteção jurídica do patrimônio arqueológico brasileiro decorre da destruição dos Sambaquis tanto que a lei eu vou falar daqui a pouco ela é popularmente conhecida como lei dos Sambaquis então nós tivemos academia que passou a cobrar de maneira insistente a edição de um ato normativo de abrangência nacional que fosse capaz de estabelecer regras para compatibilizar o interesse econômico a exploração das jazidas mas com a compatibilização e a pesquisa e a preservação dos vestígios deixados pelos antigos povoadores da nossa terra e aqui algumas fotos só para os senhores terem ideia da dimensão da destruição dos Sambaquis essa é uma foto de Cananeia na década de 1950 e os senhores verificam esse monte não é monte de terra não isso é monte de vestígios arqueológicos nós temos aí são conchas ossos restos de sepultamento de alimentação porque as conchas eram utilizadas para fazer a pavimentação das antigas vias tanto dentro das cidades quanto nas estradas vicinais aqui já em Santa Catarina esse montão que os senhores veem aí à direita nada mais é do que um Sambaqui esse é um sítio arqueológico que decorre da acumulação de milhares de anos de povos vivendo ali continuamente e essa sobreposição durante esses milhares de anos acabou gerando esse sítio essa formação mas os senhores verificam aí os caminhões nós temos ali ao fundo a gente verifica umas estruturas de esteira que esse Sambaqui ou seja o sítio arqueológico estava sendo literalmente triturado para ser transformado em cal e com isso a perda significativa de informações relevantes para a compreensão dos primórdios da nossa gente aqui também ainda em Santa Catarina os senhores verificam acima um caminhão lotado de conchas de vestígios arqueológicos uma retirada ilegal não existia autorização e aqui embaixo um forno que antigamente era utilizado para a fabricação de cal também em Santa Catarina e aí surge em decorrência sobretudo dessa destruição sistemática dos Sambaquis na região litorana de São Paulo por exemplo um grito de uma pessoa por quem eu passei a ter grande admiração que é o Paulo Duarte o professor Paulo Duarte é uma figura que merece de fato todo o reconhecimento todo o respeito da nossa gente e dos pesquisadores de arqueologia sobretudo porque ele foi o primeiro a levantar a sua voz e de maneira articulada o professor Paulo Duarte era uma figura muito interessante era um homem de convicções ele chegou a pegar em armas por mais de uma vez para lutar em revoluções inclusive na revolução constitucionalista de 1932 quando ele foi preso foi preso várias vezes foi exilado do Brasil mais de uma vez mas nunca se calou e sempre foi uma pessoa que se dedicou à preservação da cultura e da memória então a gente tem o professor Paulo Duarte como uma grande liderança e um detalhe ele era jornalista era um jornalista muito respeitado como repórter ele chegou a ocupar o cargo de redator-chefe do estado de São Paulo e com isso ele tinha um acesso muito grande à divulgação e se valia dessa facilidade para prestar apoio às causas que ele defendia e uma das causas de sua predileção era exatamente a defesa do patrimônio arqueológico então a gente tem em 1951 por exemplo ele dizendo que os sambarquis eram fontes de pesquisas insubstituíveis e que sem o seu estudo não seria mais possível determinar a verdadeira história do homem americano e a história da ocupação do nosso continente o Paulo Duarte vai para a França estuda com no Museu do Homem em Paris e se dedica muito à arqueologia e depois voltando ao Brasil ele começa a trazer pesquisadores franceses para o Brasil com o objetivo de estudar de pesquisar e de divulgar o patrimônio arqueológico nacional e a primeira aí aqui já numa segunda frase que eu trago aqui do professor Paulo Duarte que era professor da Universidade de São Paulo a primeira fase a vencer no entanto não se circunscreve ao implemento às pesquisas mas sim à defesa das jazidas defesa contra o amadorismo contra os simples colecionadores que devastam sambaquis para colher peças as quais identificadas cientificamente isto é não só pelo que significam mas a camada e o local exatos em que são encontradas nas jazidas sem essas informações nenhum valor que esses vestígios têm então a gente percebe na atuação do professor Paulo Duarte uma dedicação muito grande na busca de se ter uma proteção jurídica para o patrimônio arqueológico mas ao mesmo tempo a necessidade de se ter profissionalização no âmbito da execução das pesquisas arqueológicas em nosso país e o primeiro grande passo que nós temos naquele período para a defesa do patrimônio arqueológico em âmbito nacional é um decreto que ele consegue com o governador do estado de São Paulo estabelecendo uma comissão de pré-história isso ainda na década de 50 e depois ele consegue através de gestões e do apoio de amigos professores no Paraná também a edição de um decreto parecido no estado do Paraná criando também uma comissão de pré-história e tudo isso antes de nós termos uma lei nacional de proteção ao patrimônio arqueológico que como eu disse ele estava sendo objeto de uma destruição sistemática sobretudo os sítios situados no litoral brasileiro o Sambaquis e aqui a gente vê por exemplo no Correio Paulistano essa matéria o entrevistado é o professor Paulo Duarte essa matéria de 1953 a gente verifica que olha o Sambaquis de Cananeia a história do homem pré-colombiano está sendo reduzida a adubo e alimento para as aves e é uma matéria de página inteira eu tenho dezenas de artigos de matérias publicadas nesse período sobretudo no estado de São Paulo em que o professor Paulo Duarte sempre era o entrevistado e sempre ele fazia expressão as explorações vandálicas essa expressão que ele utiliza em várias das suas entrevistas e colocando carga mesmo contra os exploradores do patrimônio arqueológico brasileiro naquela quadra da história bem o movimento que foi capitaneado aqui pelo Paulo Duarte acaba tendo uma repercussão em âmbito internacional por uma série de fatores de uma conjugação de fatores isso se insere dentro de um contexto maior e em 1954 isso aqui é um divisor de águas em termos de proteção do patrimônio arqueológico nacional é realizado em São Paulo um congresso internacional de americanistas onde nós tivemos aqui a presença de vários cientistas de várias partes do mundo e naquela ocasião a preocupação com a dilapidação do patrimônio arqueológico brasileiro foi manifestada de maneira veemente não só no âmbito científico mas no âmbito da grande mídia o que colocou as autoridades nacionais naquela época em uma situação muito delicada sobretudo tem razão do renome e da credibilidade de vários pesquisadores que estavam em solo brasileiro entre eles Paul Rivet que era do Museu do Homem de Paris uma grande autoridade em termos de arqueologia e autor inclusive de algumas teorias sobre a chegada do homem às Américas o Paul Rivet era muito respeitado em âmbito internacional ele vem para o Brasil participa do congresso e dá o seu testemunho e então o Brasil fica numa saia justa em âmbito internacional e ainda dentro desse contexto em dezembro de 56 ou seja pouco mais de dois anos após o congresso de americanistas que nós tivemos no Brasil acontece em Nova Delhi na Índia uma conferência da Unesco em que houve uma reunião dos grandes especialistas em patrimônio arqueológico do mundo e foi editada a chamada Carta de Nova Delhi que trouxe diversas recomendações sobre a gestão do patrimônio arqueológico em âmbito mundial é uma carta principiológica mas com um viés técnico muito forte e ela destacava a necessidade de cada estado definir o regime jurídico do subsolo arqueológico e quando esse subsolo for de propriedade do estado isso deveria ser indicado expressamente na legislação e qual que é o problema que nós tínhamos aqui o código de minas daquela época como eu disse não diferenciava patrimônio arqueológico da jazida mineral propriamente dita ou seja quem conseguisse o título para explorar o minério como as conchas de Sambaqui por exemplo ou o calcário ou as grutas calcárias ele tinha direito à destruição dos sítios arqueológicos que ali se encontravam em decorrência de tudo isso com a lei 3924 e com o novo código de mineração que vai surgir também na década de 1960 nós tivemos a separação da jazida mineral dos vestígios arqueológicos e dizendo e importante dizer aqui aos senhores que a diferenciação do patrimônio arqueológico da jazida mineral propriamente dita foi a segunda medida adotada porque a primeira medida de diferenciação se deu em 1942 com o decreto 41-46 que trouxe uma proteção para o patrimônio fossilífero ou seja os fósseis e o patrimônio paleontológico ele já era tratado de maneira diversa desde 1942 o patrimônio arqueológico ainda teve que aguardar 19 anos como nós veremos aqui só para ilustrar os senhores veem a importância desse congresso realizado em São Paulo em 1954 o Joseph Amperré o Paulo Duarte aí ao centro e o Paul Ivey em visita um samba aqui no ano de 1954 o Amperré depois ele certamente o professor André vai tratar mais adiante ele vai ter um papel ele e a Anete Amperré sobretudo muito grande na arqueologia mineira na fase subsequente então realmente nós temos uma dívida enorme com o professor Paulo Duarte porque em decorrência dessa movimentação toda que ele fez em 1957 o Ministério da Agricultura e aqui lembrando aos senhores que é o Ministério da Agricultura porque naquele período nós ainda não tínhamos o Ministério de Minas e Energia isso viria só mais adiante a agricultura cuidava da extração de minério o Ministério que na época era titularizado por Mário Meneghetti aqui abre aspas isso eu extraí da publicação da época diante dos reiterados protestos pela destruição das nossas mais inestimáveis fontes de cultura e investigações científicas viu-se na contingência de em comum de em comum acordo com a Secretaria de Educação e Cultura então vejam que foi a pressão mesmo tanto social quanto acadêmica que levou o governo a se mexer designaram uma comissão integrada por Benjamin de Campos que era consultor jurídico do Ministério da Agricultura Avelino Inácio de Oliveira que era o diretor do DNPM o Departamento Nacional de Produção Mineral que é a atual Agência Nacional de Mineração Rodrigo Melo Franco de Andrade então aqui o velho Rodrigo que já havia se destacado por ocasião da edição do decreto lei 25 de 1937 que é a lei do tomamento o Rodrigo na época era presidente do IFAM e estava representando o IFAM na ocasião lembrando os senhores que o Rodrigo Melo Franco é descendente dos Melo Franco da região de Paracatu e é mineiro e é considerado o maior defensor do patrimônio cultural do Brasil ao longo de todos os tempos então a gente tinha gente de Minas Gerais na comissão José Cândido de Melo Carvalho que era o diretor do Museu Nacional o Museu Nacional era a grande instituição de pesquisa que nós tínhamos naquele momento da história o Paulo Duarte é claro que ele não poderia estar de fora na verdade ele foi o grande idealizador de tudo isso que estava acontecendo como presidente da comissão de pré-história de São Paulo e na época ele era professor da USP também o José Loureiro Fernandes que era da faculdade de filosofia do Paraná que era muito amigo do Duarte para a elaboração do anteprojeto de lei consubstanciando as medidas tendentes a assegurar proteção para o patrimônio pré-histórico nacional então nós tivemos em 1957 a criação dessa comissão que chegou a quatro conclusões básicas primeiro que os sambaquis constituem jazidas arqueológicas ou pré-históricas de inestimável valor não se justificando conseguintemente a impassibilidade do poder público diante dos atos de verdadeiro vandalismo a que estão expostos em todo o território nacional com graves e irreparáveis prejuízos para o seu patrimônio científico e cultural a gente verifica que essa redação aqui muito provavelmente é do Paulo Duarte está carregado muito daquilo que a gente consegue perceber nos artigos dele nos jornais que em que pese os apelos de alguns estados e aqui ele está mencionando sem dúvida alguma São Paulo e Paraná e outras entidades públicas e particulares justamente interessadas na preservação desse patrimônio as jazidas arqueológicas e pré-históricas continuam a ser destruídas de maneira sistemática com graves e irreparáveis danos para o patrimônio nacional que louvado e patriótica a iniciativa dos estados de São Paulo e Paraná no sentido de preservar esse patrimônio foi praticamente anulada com as sucessivas autorizações de labra otorgadas para a exploração econômica dessas jazidas ou seja não adiantava você ter comissão de pré-história se o título para a exploração do minério englobava não só o minério propriamente dito como tudo aquilo que estivesse a ele associado então não existia forma jurídica de se proteger o patrimônio arqueológico em decorrência disso que a legislação federal existente sobre o assunto e para as quais se tem tentado inutilmente apelar o decreto lei 25 de 1937 e a lei do tombamento ela somente para aqueles bens culturais muito significativos e a necessidade de um processo administrativo para cada bem isso não combina nada com o sítio arqueológico que existem aos milhares e outra coisa que é um dificultador sob a ótica jurídica quando você tomba um bem cultural um dos reflexos imediatos do tombamento é a inviabilidade de alteração significativa ou da destruição desse bem ou seja se você fizesse o tombamento dos sítios arqueológicos você estaria acabando por impedir a escavação científica desses sítios arqueológicos porque a escavação de sítio arqueológico nada mais é do que a destruição do sítio com critério científico o professor André Proof diz no seu livro que o ofício do arqueólogo é muito parecido com uma pessoa que querendo entender Camões para ler Lusíadas tem que arrancar cada uma das páginas e ao final você vai destruir a obra e o ofício do arqueólogo nada mais é do que destruir o sítio com critério científico e com registro então isso é incompatível o regime jurídico do decreto lei 2537 é compatível não falar 100% que a gente tem pequenas exceções mas em 90% das hipóteses se mostra inviável para a proteção do patrimônio arqueológico e muito menos se aplica e aqui a conclusão da comissão o decreto 4146 que eu disse os senhores ele se volta tão somente para o patrimônio fossilífero ou paleontológico ele não pode ser interpretado extensivamente para abranger o patrimônio arqueológico então voltando aqui a legislação essas duas normas não podem de forma alguma satisfazer os reclamos de uma ação ampla coordenada e eficaz e que deve versar simultaneamente sobre dois termos capitais do problema a proteção das jazidas e a regulamentação das escavações arqueológicas e pré-históricas e aqui se vocês se recordarem das duas frases que eu pincei lá do Paulo Duarte é exatamente o pensamento dele que havia era necessidade de proteção mas a proteção por si só não bastava havia necessidade de rigor científico na exploração dos sítios arqueológicos e aqui já caminhando para o final o ponto alto que é as origens da proteção então como que nós chegamos no anteprojeto por essa comissão e as origens da proteção elas remontam então a esse período pós-produção do anteprojeto e com base nessas premissas fortemente influenciado pela legislação francesa e a legislação francesa que eu menciono aqui é uma lei de 31 de dezembro de 1903 da França que dispõe sobre os monumentos históricos e a regulamentação das descobertas arqueológicas essa lei ela praticamente é a base eu diria 40, 50% da 3924 e pelas disposições da carta de Nova Bélia que é de 1956 que talvez aí 30, 40% também da 3924 a gente tem então o cerne o grosso da proteção extraída de dispositivos dessa lei francesa e da carta de Nova Bélia nós tivemos a elaboração do projeto de lei e depois de passar pelo crivo do departamento administrativo do serviço público e isso aqui é muito interessante porque quem fez a análise e deu a formatação jurídica final para o projeto foi o professor João Guilherme de Aragão e o professor João Guilherme de Aragão havia estudado na França na Sorbonne e era uma administrativista de mão cheia então se nós pegarmos a 3924 hoje quando a gente verifica lá falando de ocupação temporária de desapropriação é de um de um rigor técnico assim provável então a gente verifica que para além de um conteúdo técnico arqueológico a lei 3924 é muito bem escrita sob o ponto de vista jurídico ela tem uma 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 formatação sob o ponto de vista de direito administrativo com uma delimitação muito bem feita dos institutos respectivos enfim é uma lei que é primorosa sob a ótica jurídica e aqui uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro qual que é o meu pensamento leis antigas não são necessariamente leis ruins aliás no Brasil diante do cenário que nós vivenciamos atualmente de retrocessos legislativos históricos de aniquilamento de conquistas da sociedade cada vez mais eu me torno amigo das antigas leis então o decreto lei 2537 que é a lei do tombamento para mim ela merecia ser tombada essa lei a 3924 que é a lei da arqueologia mereceria também estar colocada numa redoma porque o que eu temo é diante da banalização dos valores que nós temos vivenciado atualmente é que nós tenhamos retrocessos como está acontecendo por exemplo na área ambiental coisas que nós lutamos os nossos antepassados décadas para poder conseguir a boiada está passando infelizmente bem então o anteprojeto depois de de ser elaborado e de passar por essa comissão muito técnica e muito capacitada é o projeto é encaminhado para o então Ministério da Educação e Cultura que tratava da proteção do patrimônio cultural o departamento do patrimônio histórico o IFAM atual IFAM estava subordinado a ele e a época quem era titular desse Ministério é o nosso grande mineiro de Leopoldino Clóvis Salgado e o Clóvis Salgado chancela a transformação do anteprojeto em projeto que recebe o número 3537 e que é remitido ao Congresso Nacional por outro grande mineiro o nosso grande Juscelino Kubitschek natural de Diamantina e esse envio para o Congresso se dá em 26 de novembro de 1957 então nós podemos dizer que na fase da elaboração técnica nós tivemos uma presença muito forte e um engajamento muito grande do Rodrigo Melo Franco de Andrade mineiro de Belo Horizonte na fase de chancela e de encaminhamento de decisão política propriamente dito não mediram esforços o Clóvis Salgado de Leopoldina e o Juscelino Kubitschek de Diamantina então nós temos aí no DNA do 3924 de 1961 genes que são mineiros então é com muito orgulho que a gente gosta de ressaltar isso e dizer que Minas Gerais se emprestou o seu apoio para esse avanço normativo de grande relevo para a nação brasileira que foi a lei 3924 essa lei ela teve uma tramitação demorada mais do que que seria conveniente então ela foi iniciada a tramitação ela passou pelas comissões de Constituição e Justiça Educação Finanças Economia foi aprovada na Câmara dos Deputados em junho 22 de junho de 60 e foi encaminhado ao Senado onde ela recebeu o número 61 daquele ano e tramitou por mais um ano sendo aprovada e encaminhada na sequência para a sanção presidencial então encaminhamento por JK em 57 e ela vem a ser sancionada só em 61 durante o tramitado o projeto de lei a causa da defesa do patrimônio arqueológico ganhou um reforço em cenário nacional com a fundação na cidade de São Paulo em 19 de março 59 do Instituto de Pré-História e Etnologia que veio a substituir a antiga comissão que havia conseguido o Paulo Duarte aí o Paulo Duarte passa a presidir esse Instituto de Pré-História e Etnologia que passou a bradar fortemente nos jornais da época contra a destruição e aqui mais uma vez eu faço menção a expressão do Duarte que aparece por mais de uma vez a destruição vandálica dos monumentos pré-históricos brasileiros em razão da isso aqui é outra expressão que ele utiliza de maneira reiterada exploração cega e gananciosa que é o que realmente acontecia e infelizmente isso de certa forma em alguns casos ainda acontece nos dias de hoje então nós tivemos finalmente a proteção no dia 26 de julho de 1961 então é com grande satisfação que nós celebramos agora os 60 anos da lei 3924 que dispôs sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos existentes em nosso território estabelecendo em síntese normas de proteção ao patrimônio arqueológico de compatibilização com atividades econômicas de regramento sobre o achado as pesquisas as escavações sobretudo a circulação o cadastro e a gestão dos vestígios de valor cultural dos vestígios arqueológicos em nosso país é uma lei que trata de todos os aspectos essenciais da tutela do patrimônio arqueológico e no meu modo de entender ela é ela é absolutamente suficiente para que nós possamos tutelar de maneira adequada o patrimônio arqueológico nacional o brasileiro tem às vezes é a intenção de sempre criar uma nova lei para resolver um problema que aparentemente é insolúvel mas na maioria das vezes os problemas não estão nas leis os problemas estão os aplicadores das leis e na efetivação na implementação dos comandos legais eu sou absolutamente cético com novas normas sobretudo como eu disse diante do cenário nacional que nós estamos vivenciando que é um cenário de poucas esperanças quando nós falamos de interesses não econômicos e de interesses coletivos e sobretudo de interesses que são intergeracionais como o interesse pelo patrimônio cultural lamentavelmente o cenário atual não é propício para avanços então o que eu penso é que nós temos que nos entrincheirar com essas leis antigas porque elas nos bastam para que nós possamos pelo menos não ter retrocesso aqui é uma publicação que eu trago de uma edição do jornal do comércio de 18 setembro de 1961 noticiando o advento da lei 3924 e depois essa lei vai passar pelo início da sua aplicabilidade vai ganhar um pouco mais de força em 1988 enfim e ela é uma legislação que tem três dezenas de artigos mas eu só separei três artigos aqui que eu gostaria de trazer para os senhores não com o objetivo da aula de direito que esse não é o objetivo mas simplesmente que aqui está o núcleo duro vamos dizer assim então o artigo primeiro os monumentos arqueológicos e pré-históricos eles ficam sob a guarda do poder público então aqui a gente passa a ter um reconhecimento de que esses bens culturais eles têm um valor que não se resume ao seu aspecto meramente físico eles têm um valor agregado que diz respeito a valor cultural o parágrafo único que é o grande problema que era enfrentado e inclusive esse dispositivo aqui a gente verifica a preocupação de tentar resolver o problema no primeiro artigo e fala propriedade da superfície regida pelo direito comum não inclui as jazidas arqueológicas ou pré-históricas nem a dos objetos dela incorporadas na forma do artigo 152 da constituição então esse aqui é o grande divisor de águas que nós passamos a ter o tratamento seja da superfície e seja do subsolo as jazidas passam a estar destacadas e submetidas a um regime jurídico especial no terceiro nós temos a proibição em todo o território nacional do aproveitamento econômico a destruição ou mutilação para qualquer fim das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como Sambaqui casqueiros concheiros birbigueiras ou sernambins o que é isso? tudo sinônimo para Sambaqui porque a preocupação era tão grande porque às vezes o nome se diferenciava ao longo do litoral brasileiro e falava vamos cercar tudo então por isso que eu disse anteriormente fiz menção a revolta do Sambaquis e a lei 3924 ela é conhecida como lei do Sambaquis exatamente por isso mas ela não restringe a sua proteção ao Sambaquis porque ela fala também dos sítios e inscrições e objetos enumerados nas alíneas B, C e D do artigo anterior e ali estão todas as descrições dos sítios arqueológicos mais comumente existentes como as lapas as cavernas as inscrições os sepultamentos enfim ela é uma norma que trata não somente do Sambaquis ela é tendencialmente voltada para o Sambaquis mas ela trata do patrimônio arqueológico como um todo e por último aqui que eu gostaria de chamar a atenção qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se refere ao artigo 2º será considerado crime contra o patrimônio nacional e como tal punível de acordo com o disposto nas leis penais e aí hoje nós temos crime de destruição de patrimônio arqueológico que está previsto no artigo 62 da lei 9.698 que é a lei de crimes ambientais que prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa então senhores com o advento da 3924 nós passamos a ter uma lei tratando de forma completa da tutela do patrimônio arqueológico nacional e em conclusão eu gostaria de registrar a minha percepção de que fruto da participação ativa da sociedade brasileira e de membros da academia então essa lei ela não surgiu espontaneamente nos gabinetes de Brasília a lei 3924 de 26 de julho de 1961 constitui verdadeiro patrimônio jurídico do povo brasileiro por conferir destacada proteção em prol dos vestígios deixados pelos mais antigos habitantes do nosso país agradeço a todos pela atenção deixo aí o meu contato e viva a lei 3924 de 1961 viva o patrimônio arqueológico do povo brasileiro até mais um grande abraço